Música Salve, salve rapaziada, seja bem... No meu canal aí tem de tudo aí, beleza? Pra vocês, vídeos, rolê, tudo, beleza? Então se liga nesse vídeo aí que tá pesado, rapaziada Teve a parte 1 já no primeiro, um dia antes aí Se você não assistiu, corre lá e dá uma assistida que tá top aquele vídeo lá E ainda vai ter mais vídeo daquele lá ainda Esse aqui vai ser a parte 2 E vai tá pesado, hein rapaziada? Então se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreva aí no canal Ativa o sininho aí pra receber as notificações do vídeo aí Beleza? E também, rapaziada Compartilha com seus amigos o vídeo novo, beleza? E também, rapaziada, compartilha e compartilha Vão chegar a 2 mil inscritos esse ano ainda Vão tentar bater essa meta Essa meta é por vocês, beleza? Então se vocês me ajudarem muito nessa meta Agradeço demais Passa no canal do meu amigo Xandão Que vai tá aí na descrição Primeiro link da descrição Depois vem o da MS Auto Center Aqui de Londrina, beleza? É onde arruma carro, tudo assim Suspensão, balançamento, alinhamento Tudo Vai tá no segundo link da descrição Depois vai tá minhas redes sociais aí embaixo, beleza? E eu quero que você me siga lá no Instagram Que eu vou tá avisando de algumas coisas E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL